JC, JC, pode mandar pras dançarinas Toma 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 Tom 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 Tom Toma Tom Tom Toma Tom 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 Vai, pode, pode, podeoa Eu saco pra você Vai, pode, 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 vai Se eu te falo, você não vai acreditar Se eu te falo, você não vai acreditar Fui só pra tá separa T alquim bobo DJ a bater caralho Moleque é brabo Moleque é brabo Moleque é brabo Seja pra você caralho Esse é o DJ DJ, DJ, Jc Ele toca a banca e põe o baile pra tremer Treme, treme, vai Joga, você tá foda Joga, você tá foda Joga, você tá foda Joga, você tá foda Fode, 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 vai Fode, 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 vai Joga, você tá foda Fode, 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 vai Se eu te falar você não vai acreditar Se eu te falar você não vai acreditar Foi só bolta pra se parar Papapapaporra Foi só bolta pra se parar DJJC, caralho Molaca bravo Molaca bravo Molaca bravo Esse é o DJ DJJC Quando ele toca vai que põe o baile pra tremer Treme, treme e vai Treme, treme e vai Treme, treme e vai Treme, treme e vai Treme, treme e vai